Quando nós dizemos que precisamos de recursos para fazer face a estes problemas, precisamos de recursos para ter serviços públicos de alta qualidade, que é o que neste momento torna uma sociedade atrativa, os nossos jovens de facto emigram e emigram para sociedades onde há excelentes serviços públicos. Para países liberais? Não, não é esse. Sim, a verdade é essa. O que me preocupa é que no programa do livro, e nisto distinguimos-nos completamente, diz que o modelo de desenvolvimento ecológico e solidário que não se foque no crescimento económico. E citou também a circunstância histórica em que Portugal está, não só por causa da qualificação das suas pessoas, mas também no modelo de desenvolvimento que tem vindo a seguir e que já podia ter optado por outro no passado. Esta é a questão. Em 2022, Portugal está num estado de estagnação e seu desenvolvimento que não permite tomar outra opção que não seja crescer economicamente. Porquê? Porque os serviços públicos que pretende assegurar, o combate às alterações climáticas que pretende assegurar, o futuro ambiental do país e do planeta em que deve participar, todos os desafios importantes para que Portugal se deve preparar, necessitam de recursos que não foram gerados. E não foram gerados há demasiado tempo. E portanto, se calhar, se estivéssemos a ter esta conversa há 20 anos atrás, teríamos muito mais pontos de convergência. Hoje temos muito poucos pontos de convergência. E é por isso que eu digo que a verdadeira emergência é a emergência da estagnação, é a emergência dos salários baixos, é a emergência da falta de desenvolvimento de oportunidades em Portugal, é a emergência que faz com que os nossos jovens mais qualificados, os tais que estão a falar e muito bem têm sido qualificados, e por excelentes escolas em Portugal, se veem obrigados a emigrar.